Fala galera, Felipe Adalto falando aqui da DF Casa Imóveis e hoje eu vim aqui, eu trouxe o Fábio Trevisan que é especialista no mercado Minha Casa Minha Vida Esse mercado que está super aquecido aqui na nossa região de Itaquera, para tirar uma dúvida que muitos clientes têm na hora de comprar um imóvel na planta O cliente tem dúvida de INCC, inclusive se você tem dúvida de INCC eu vou deixar um link aqui embaixo de um outro vídeo para você tirar todas essas dúvidas E uma dúvida também Fábio, que os clientes apontam para a gente no momento da negociação é sobre a taxa de evolução de obra Então eu queria que você pudesse compartilhar aí com a gente o que é essa taxa de evolução de obra Bom, eu vou explicar de uma forma muito simples Felipe, é uma forma prática onde você vai conseguir explicar para o cliente com uma forma bem mais tranquila O sistema de evolução de obras nada mais é que uma antecipação de valores Quando você compra um imóvel durante obras no sistema associativo, o que o banco faz? Ele vai monitorando e fiscalizando a obra, tá? Então vamos dizer que o seu cliente financia 100 mil reais, certo? No sistema normal de financiamento, o que o banco faz quando termina a obra? Ele pega esses 100 mil reais e ele já entrega para a construtora e começa a te cobrar prestação No sistema associativo é diferente, o que ele faz? Ele não antecipa todo o valor que você financiou, ele vai liberando aos poucos Conforme a obra vai evoluindo, ele vai antecipando o valor que você assumiu o financiamento Então como que eu vou explicar de uma forma? Você financiou 100 mil reais, o banco segura o dinheiro com ele e aí ele vai lá na obra A obra atingiu 10% da construção, ele pega daqueles 100 mil reais, 10% e dá para a construtora E aí ele começa a te cobrar a prestação sobre aqueles 10% Diferente ao percentual de evolução da obra Exatamente isso mesmo E aí a obra, no próximo mês atingiu mais 10% Ele pega daqueles 100 mil, que só tinha 90, ele pega mais 10% E aí você começa a pagar sobre os 20% Que é os 10% que ele já tinha antecipado, mais 10 desse mês Para ficar uma forma simples, é o seguinte Conforme a obra vai evoluindo, ele vai liberando aos poucos o dinheiro E conforme ele vai liberando aos poucos, ele vai cobrando do cliente Proporcional ao que ele foi antecipando Isso é uma forma mais segura e garantida Tanto para o banco, que ele vai monitorando a obra para você Quanto para o cliente Porque o cliente ele se sente mais seguro que tem alguém acompanhando a obra Tem alguém monitorando a obra E que ele não está pagando por nada em vão Show de bola Por isso que a prestação de evolução de obras começa com um valor bem baixo E vai aumentando conforme E vai aumentando conforme a obra Lembrando que a parcela de evolução de obras Ela nunca vai ultrapassar o valor da prestação Por quê? Porque conforme ele vai liberando aos poucos A evolução vai subindo Quando chegar no 100%, quando a obra já está concluída É o valor da prestação Porque o banco já liberou todo o recurso para a construtora Isso é mesmo, correto Felipe Show de bola Uma maneira clara e fácil para explicar para você aí Que tinha a dúvida do que é taxa de evolução de obras Muito obrigado Fábio Obrigado Felipe Espero que você tenha gostado Se você conhece alguém que está procurando imóvel na planta Ou que já comprou e ainda tem a dúvida do que é taxa de evolução de obra Não esquece de mandar esse vídeo para ele Tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo Obrigado Obrigado